Gente, esse vídeo aqui é uma continuação da homenagem que eu estou fazendo para as nossas estrelas da noite. Como que é gostoso esse carinho dos fãs, né? Dos meus fãs também eu queria agradecer. Eu quero também agradecer os fãs das meninas que mandaram esse vídeo para elas. E assistam, tá? Um beijo! Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca, doutor, foi uma boneca. E na segunda temporada começamos com ela, gente. Quem entrou na roda foi uma boneca. Com vocês, Rafaela Faria. Bom, estou aqui para falar da Rafaela Faria. Eu sou muito fã do trabalho dela, acho ela incrível. Eu vou contar um pouquinho como veio essa admiração. Quando eu comecei a frequentar a Blue Space, eu fui ficando encantado, fascinado pelas transformações que ela apresentava para a gente em palco. O fato de ter uma roupa embaixo da outra, a leveza que ela sempre tem em palco. Isso tudo foi me encantando, me fascinando por ela. Admiro demais o trabalho da Rafa. Já falei para ela, ela sabe o quanto eu a admiro e o quanto é genuíno, verdadeiro. E essa admiração chegou a um ponto tão grande que eu tive uma oportunidade de criar um personagem drag. Hoje eu tenho um personagem drag há 15 anos. E a inspiração que eu tento levar para a minha drag até hoje, de delicadeza, de feminilidade, de leveza, foram inspirados na Rafa também. Foi uma das maiores inspirações que eu tive. E é isso. Obrigado, Rafa, por nos presentear com a sua arte. Obrigado, Itália, pelo espaço. E que venham muitas mais temporadas, assim como essas duas que a gente teve. Ah, só um minutinho. E a inspiração para a minha drag foi você, Rafa. A elegância, a afineza, a classe, a forma que você se movimenta, tudo me estimulou a criar e desenvolver a personalidade da minha drag. Beijo. Baby, não hurt me, não hurt me no more. Eu estou me assustando a vez, porque eu vejo ela, eu canto essa música, porque é do Hadaway. Com vocês, Hada Vasconcelos. Então, falar de Hada, para mim, é muito emocionante, porque Hada é mais que um amigo, que uma amiga, é uma filha. É uma filha que sempre estivemos juntos, desde a primeira montagem de Hada, desde a primeira montação de Hada. Até hoje, a gente está junto. Até detalhes de roupa, palpites, os estilistas, às vezes, eu desenho para ela algumas coisas, outras. A gente se fala sempre, quase todos os dias, por videochamada. Sempre viajei para apoiar em concurso, sempre estive lá na torcida, gritando. Hada é um ser humano incrível. Ela nunca demonstra tudo o que ela tem dentro do coração. Ela é mais introspectiva, mas é uma pessoa que está disposta a fazer tudo para ajudar um amigo. Ela calada, como ela sempre fica muito mais calada, ela é mais observadora. Ela consegue sentir o que eu estou sentindo, a emoção que eu estou sentindo, a tristeza, a felicidade. Seja qual for, ela consegue sentir e me pergunta, você está bem velha, como ela me chama. Então, assim, Hada, para mim, é muito importante na minha vida. Eu sou muito, muito, extremamente fã dela. Hoje, eu não conseguiria viver sem Hada na minha vida. Hada tem um papel tão grande na minha vida, que eu não consigo me imaginar sem ter a presença dela. E sou muito, muito, muito grato por ter a amizade de Hada, por estar sempre aconselhando, palpitando em alguma coisa que ela venha a fazer, em algum show que ela venha a preparar. E eu lembro de uma história que foi assim. Nós estávamos em São Paulo, inclusive eu tiro até uma foto com o Talia nesse dia. Nós estávamos em São Paulo e fomos para a Blue. Estava tendo o especial Britney. E ela olhou para mim, bateu no meu ombro assim, na hora do show, e falou assim, velha, eu vou estar nesse palco. Aí eu falei, o quê? Ela falou, eu vou estar nesse palco. Você vai me ver nesse palco. E assim se concretizou, graças a Deus. Hada começou no Mundo Mês, todo mundo sabe disso, nas passarelas do Mês, concorrendo vários e vários concursos de Mês. E o Mundo Mês perdeu uma Mês maravilhosa, mas o Brasil ganhou um artista incrível. Muito fã, muito fã, muito fã mesmo. Te amo, Hada. Tudo de melhor sempre. Olha, gente, a gente fala de pessoas especiais também. E tem uma que é, para mim, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que arrasa. Entendeu? Com vocês, ela. Salete. Campari. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Aquiles Nathanael. Haki. E venho aqui estar falando para vocês de uma grande drag maravilhosa, incrível. Estou falando de Salete Campari. A Salete Campari é uma pessoa incrível, de luz, mas ela é muito mais do que isso. Por quê? Pela força que tem. Pelo que faz. Da forma que faz. E como faz. Meus caros, eu venho dizer que essa pessoa já vem desde cedo, desde nova, mostrando o grande trabalho. Realmente, eu já acompanho ela há bastante tempo. Então, eu digo de coração que, primeiramente, estou lisonjeado e muito agradecido mesmo por estar aqui fazendo a sua homenagem a ela. De coração e com muito carinho. Quero dizer que a Salete, essa drag incrível, tem seu lado artístico, mas tem o seu lado de luta. Quando estou falando luta, é pela nossa diversidade. Uma pessoa na qual realmente se envolve em causas nobres, justamente para defender sobre a nossa causa. Isso é muito importante. E não é sobre isso somente. Uma pessoa humana, uma pessoa que ajuda e uma pessoa que realmente faz o que faz porque tem humanidade. Isso é muito precioso. Então, eu quero dizer a Salete Campari, o quanto eu gosto dela, o quanto ela é um ser humano fora do comum e ela sabe disso no fundo. Mas quero dizer também que a Salete tem uma história na qual me intrigou muito e ao mesmo tempo puxou mais ainda o carinho que eu tenho por ela. Foi quando os trabalhadores estavam vendendo milho e alguns policiais interviram, agrediram e a Salete simplesmente se envolveu. E aí, o que aconteceu? Ela ajudou a vender os milhos e vendeu todos os milhos. Então, ela se tornou a raia do milho. É uma história engraçada, mas ao mesmo tempo de muita humanidade. Porque realmente é uma pessoa que não tem medo de colocar o corpo à frente para ajudar as pessoas. Então, Salete Campari, eu quero dizer que eu gosto muito de você. Você é uma pessoa realmente de luz, que vem de tempos já trabalhando, mostrando o seu trabalho. É incrivelmente talentosa. Faz o que faz e muito bem, por sinal. E eu digo que realmente é uma honra para mim estar fazendo hoje essa homenagem aqui para ti. Sabe o quanto eu gosto de ti? Eu fiquei muito feliz quando a gente fez, começou a fazer nossas lives. Fiquei muito feliz quando tu me convidou para conhecer lá no hotel. Então, eu quero dizer assim, sem palavras. Você é um ser humano de luz, um ser humano nobre e um ser humano que realmente se preocupa com o próximo. Fico muito, muito, muito feliz por poder fazer parte aí, hoje, dessa homenagem para ti. Espero que tu goste dessa homenagem. Vou te dar um brejo, um abraço enorme. E é isso. deixo aqui essa humilde homenagem para ti. Espero que tu goste e eu estou para te ver de novo. Um super beijo, muito obrigado, gratidão. Até a próxima. Não tem como falar de azul, não tem como falar de blue, não lembrar dessa pessoa especial, Laysa Bombom. Oi, Thalia, tudo bem? É um prazer estar participando aí do seu canal do YouTube para falar um pouquinho da minha drag queen predileta, da minha drag queen número um, que é uma artista que eu amo, que é quem? Que é a Laysa Bombom. Eu acompanho o trabalho, a carreira da Laysa desde praticamente o início da carreira dela, o início do trabalho dela. E por que eu gosto tanto da Laysa? porque ela tem questões que são inquestionáveis, né? Ela tem carisma, ela tem talento, ela tem uma presença de palco incrível, ela tem um visual incrível também, mas, além de tudo isso, ela é dona de uma humildade fora do comum. Ela tem um respeito pelos fãs, ela tem um respeito pelas pessoas que gostam do trabalho dela, ela trata todo mundo muito bem, nas lives que ela faz no Instagram, ela chama todo mundo pelo nome, ela agradece para as pessoas estarem ali, curtindo o trabalho dela, assistindo a live, e, além de tudo isso, ela é dona de uma história de vida incrível, de superação. Ela vai, ela faz, ela acontece, ela não se deixa esmoecer, ela não se deixa abalar, e, além de tudo isso, ela é dona de uma humildade, como eu disse, um coração do tamanho de um mundo. Eu lembro que, durante a pandemia, ela fez as marmitas solidárias, onde ela levava as marmitas para as pessoas que estavam em situação de rua, para as companheiras de palco delas de trabalho que estavam sem trabalho, então, ela angariava ingredientes, ia, acontecia, fazia as coisas para as pessoas que estavam sem trabalho. Laysa, admiro muito você, amo você, você sabe disso, e você vai chegar cada vez mais alto, porque você merece. Quando a gente lembra, quando a gente fala de drag queen, você é referência, quando a gente fala de artista, você é referência. Obrigado por tantos momentos incríveis que você me proporcionou com o seu trabalho, com tanto sonho, com tanta magia, né, você faz a gente acreditar que é possível a gente batalhar e ter as coisas que a gente quer. muito obrigado por tudo. Beijo, fique com Deus. Obrigado, Thalio. Lógico, lógico, olha aqui, ela, a nossa dona com T, Greta, está. Oi, Greta, que maravilha, que prazer, que honra poder falar de você, pra você. A nossa história começou há muito tempo atrás, né, Greta? quando nos conhecemos em Brasília e foi assim o amor à primeira vista porque eu te vi, bati o olho em você naquela situação toda ali e já fiquei encantado com você, já vim conversar com você, ficamos amigos, fizemos uma amizade muito sólida e muito gostosa e viemos embora para Santos, né, onde é a sua cidade e daqui não saí mais também, viemos juntos, né, para Santos e foi muito bom, Greta, nosso convívio desde lá de trás e hoje, aos 62 anos que eu vou, vou, tô completando agora, eu vou deixar você de minha amiga, tantos anos se passaram, né, e a gente não se largou, moramos juntos aqui em Santos, foi uma fase muito difícil da nossa vida, né, Greta? passamos o pão que o diabo amassou e vencemos, né, Greta? Hoje você é uma pessoa sempre atuante, uma maquiadora fantástica, mas sempre brilhando nos palcos, né, Greta? Eu adoro te ver, eu sou teu fã número um, você sabe disso, onde você está, eu faço questão de sempre estar presente para te ver e poder te aplaudir, porque você, para mim, realmente é uma pessoa iluminada, eu acho até que a nossa história era uma história ancestral e a gente já se, foi alguma coisa em vidas passadas, porque quanto carinho, quanto amor, quanta responsabilidade, né, você cuidou de mim aqui e eu cuidava de você também, lembra quando você ia para o Pink Panther que eu ia te levar toda noite para você trabalhar, fazer show e depois eu ia te buscar no final da madrugada, isso é muito bonito, né, Greta? É muito bom, você é uma pessoa que eu tenho orgulho de falar, a Greta é uma vencedora, a Greta é uma pessoa que ela simplesmente venceu na vida, quem não tem problema, quem não tem obstáculos, né, mas o importante é que a gente venceu, eu e você, Greta, eu te admiro demais, você para mim é uma referência de ser humano, mega inteligente, super inteligente e eu tenho certeza que a gente ainda vai estar muitos anos juntos ainda, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e eu quero muito ainda te ver, te aplaudir, onde você estiver, seja lá qual for o palco, o importante é saber que você continua sendo a minha grande amiga, a minha grande diva, um beijo grande no seu coração, Greta. Ah, Popo Baluaê, ah, Popo Baluaê, estou falando de quem? Gisela Popovic. Popovic. Olá, meus amores, tudo bem? Me chamo Jennifer Porto, falo do Rio Grande do Sul e hoje eu vim falar de uma artista maravilhosa, a qual eu amo de paixão, que se chama Gisela Popovic. Eu acompanho o trabalho dessa maravilhosa artista já faz uns bons anos, desde lá da Academia de Drex, onde ela foi a vencedora. e de lá pra cá eu venho acompanhando toda a sua trajetória que é maravilhosa. Na época da pandemia eu comecei a assistir suas lives e aonde foi que o meu encanto começou a aumentar para o seu trabalho. Eu fiquei uns bons anos sem me montar, sem fazer show e vendo os shows dela, vendo a performance dela, eu acreditei que eu poderia voltar a fazer show, poderia voltar a estar no palco, a mostrar a arte. Porque Gisela Popovic é isso, é força, é empoderamento, é beleza, é arte, é atitude. Ela mostra o seu trabalho que todos nós podemos estar inseridos em qualquer espaço, que não existe padrão de corpo nenhum, que a gente pode ser o que a gente quiser ser, aonde a gente pode e quer ser. Gisela Popovic é um exemplo maravilhoso de um ser humano de luz, que por onde passa transmite todo o seu potencial e todo o seu brilho maravilhoso. Essa artista, o qual eu me inspiro muito, ela transmite todas as coisas boas, tudo isso que eu estou falando dela nesse momento. Ela, lá na pandemia, me inspirou a voltar aos palcos, porque eu já não acreditava mais que eu poderia estar em cima de um palco. Eu, que sou uma drag plus size, naquele momento lá, pensei que eu não teria espaço mais. E vendo ela performando com atitude, com glamour e, acima de tudo, com muita humildade, eu comecei a perceber que sim, eu posso ter espaço. Ela me mostrou que eu posso ser o que eu quiser ser. E com o seu potencial, com a sua atitude, com tudo aquilo que ela tem de bom, ela me inspirou. E por isso que ela é uma estrela maior que eu tenho muito orgulho. Muito orgulho de acompanhar o seu trabalho. Admiro muito, admiro muito mesmo tudo o que ela faz. Tudo o que ela faz é com muita intensidade, muito amor. E isso ela transmite nos seus shows, nas suas conversas, no seu dia a dia quando ela transmite para os seus fãs, para os seus amigos, através das suas redes. Então, isso percebe o quanto ela se dedica muito para o seu trabalho. E isso, a gente consegue perceber o quanto isso é gratificante para ela. E o quanto isso transmite para as pessoas que estão vendo o seu trabalho, o quanto isso é muito bom, o quanto isso faz bem. Admiro muito a arte, admiro muito o que ela tem de bom, o que ela transmite para nós. Amo de paixão, diz ela para o convite. Você é maravilhosa e você é necessária nos palcos do Brasil e do mundo. Um beijo, amo você, viu? O nosso furacão vermelho red, Jimmy Kier. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu vou contar para vocês como que foi que a gente se conheceu. Então, pessoal, nossa história começa lá no interior de São Paulo, em uma boate de Rio Claro. Quando anunciou que entra Jimmy Kier, aí começa Jimmy, 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 Kikikikikir. entra Jimmy Kier e eu, uau, essa é diferente. E nesse primeiro momento, a Jimmy no palco, ela era uma estrela para mim. Era a estrela drag queen naquele momento. E eu já tinha visto outras drag queens até nesse dia, né? Mas a Jimmy foi a drag queen que me apaixonou. Aí eu fiquei olhando, nossa, que expressão, que presença de palco, que visual, que maquiagem. Aí eu falei, uau, gosto dessa drag. Então eu comecei a seguir a Jimmy Kier. Nessa brincadeira de seguir a Jimmy Kier na região, eu fiz um fã-clube, um mini-fã-clube. Então, onde tinha Jimmy Kier, eu montava tipo uma van ou pegava o carro dos meus pais mesmo, enchia de pessoas e todo mundo ia, curtia a Jimmy Kier. Até que um dia, Jimmy convidou eu e mais uma outra pessoa para a gente ir para São Paulo participar de uma vida mais pessoal da Jimmy, mais do Di César. e isso ainda lá em meados de 2000, 2002. Fui para a casa do Di César já. Eis que eu conheci a Jimmy Kier sem tudo essa produção aqui igual a boneca. Ficamos na casa, dormi na casa, almocei, tomei café da manhã e percebi que o Di César era uma outra pessoa. Eis que Di César foi para o Big Brother e estourou mostrando quem era a Jimmy Kier no Big Brother. depois do Big Brother a nossa amizade ficou ainda mais intensa porque muitas vezes como eu sou um fã da Jimmy Kier e conheci o Di César o Di César começou a perguntar e aí, você achou legal? E aí, você não achou legal? Então, eu dava muito palpite nas coisas que eu achava legal ou não legal. Aí eu percebi, nossa, eu sou muito fã eu sou muito fã dessa gay. E eu tenho muita coisa que eu vou mostrar para vocês. tem peruca da Jimmy Kier boneca da Jimmy Kier CDs e CDs isso aqui do ano 2000 esse foi um CD da Paradox lançado Paradox Music lançado o primeiro drag music do Brasil lançado pela Paradox tem esse CD esse aqui é o Drag Collection aqui onde tudo começou então eu tenho muito material muita coisa legal da Jimmy Kier e o que me faz continuar sendo fã dessa super drag que está no mercado até hoje a geração nova ela vem vindo ela está chegando conhecer a Jimmy Kier agora por conta do Di César é muito gratificante para a gente que é seguidor que é fã dessa arte drag poder falar aqui no programa da Thalia o quanto é desvalorizado essa arte o quanto muitas boates perderam essa qualidade de entretenimento dentro do seu estabelecimento sabe ter uma Thalia Bombinha em cima do palco uma Jimmy Kier e entre outras que vão passar aqui por esse vídeo são verdadeiros artistas então pessoal você que está assistindo hoje o programa da Thalia Bombinha e você não sabe a história de uma drag queen aqui tem uma história aqui tem uma história verdadeira uma história de batalha uma história de sucesso sou fã da Jimmy Kier mesmo tenho tudo isso tenho tudo isso mesmo bom pessoal espero que vocês tenham gostado do meu vídeo espero que vocês tenham entendido a minha homenagem que eu fiz para Jimmy Kier para Jimmy Kier espero que vocês tenham entendido esse carinho que eu tenho por essa super estrela essa super drag queen que está aí está na mídia está na moda e na mídia na TV esse carinho que eu tenho por Jimmy Kier um super beijo para vocês e beijo Thalia até mais estou falando de Marcinha do Corinto passando aqui para agradecer a minha grande referência que é Marcinha do Corinto como o show dela não tem ninguém então foi na cidade de Petrolina Pernambuco que eu assisti no Silvio Santos que eu falei é isso que eu quero ser quando eu vi o show Marcinha quando eu vi o seu show pela primeira vez nos programas de Calouro eu falei é isso eu quero ser essa diva e eu vou ser essa diva e eu me tornei essa diva no palco graças a você e a sua referência eu aqui eu e Luna Zoraide minha companheira passando para te homenagear tá bom muito obrigada obrigada pelas suas palavras no programa junto com a Thalia da Thalia Bombinha que você falou que as meninas hoje em dia elas não se preocupam elas não se preocupam com esse Miss Essence de fazer um show bonito um show limpo um show maravilhoso e se hoje eu faço Dalida se hoje eu faço Lini Renault tudo culpa sua tá bom no bom sentido Marcinha te adoro vida longa a você e o seu profissionalismo que você merece mulher você é maravilhosa obrigada viu obrigada por eu me tornar essa profissional no sentido de show que eu sou hoje tá bom olha minha filha aí ô meu Deus do céu Luna Luna você não é nem aspirante a vedete Luna Zoraide obrigada Marcinha obrigada Thalia por sempre tá tocando na tecla de que histórias de antes existiam elas não podem ser esquecidas e tem que ser respeitadas como todo mundo existe uma hierarquia e nosso meio também Marcinha muito obrigada parece que eu saí do vídeo que eu entrevistei ela né mas não gente ela é velhinha Stephanie de Burbó e eu vim falar aqui de um artista incrível de um ser humano fantástico chamado Stephanie de Burbó eu conheci a Stephanie há alguns anos e como a maioria das pessoas meu primeiro contato com ela foi conhecendo através de vídeos no YouTube as performances da Blue e eu fui me encantando me encantando aos poucos nós tivemos alguns contatos começamos a ficar amigos e conversávamos muito 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 toda vez que eu ia pra São Paulo sou de Curitiba toda vez que eu ia pra São Paulo assim a gente tentava se encontrar se ver eu ia aos shows mas em 2018 eu conheci um outro lado da Stephanie que algumas pessoas não conhecem o lado humano o lado incrível dessa pessoa eu por umas situações que eu passei na vida ela me acolheu no lar dela durante alguns meses e ali eu pude conhecer o quão grande é o coração dessa artista ela se esforça ao máximo pra ter do lado as pessoas que ela tem carinho ela batalha todos os dias em busca do seu em busca de oferecer o melhor pro seu público a gente sente quando ela tá no palco essa entrega esse carinho essa troca e eu só tenho a agradecer por hoje ser amigo de Stephanie Bumbum beijo amiga muito sucesso você merece muito não tem como não falar da nossa estrela incrível incrível que todos nós amamos a nossa quem quem Silvete Mantila Oi, boa noite aqui é o Xande Romanello quando a Thalia falou pra fazer um vídeo sobre as pessoas que a gente gosta e em especial da Silvete eu já logo pensei não é um vídeo difícil de fazer ele é extremamente fácil porque a Silvete é uma pessoa que eu gosto fora de palco eu tenho um carinho especial fora dos palcos esse dia a gente ainda tava falando numa viagem em Florianópolis faz trinta e tanto quase cem anos porque ela tem mais de cem faz tantos anos que a Silvete faz o mesmo estilo de show e a gente ri todas as vezes com o show dela é engraçado ela tem a pegada dela ela tem a tirada dela e então não é difícil de falar dela palco e não é difícil de falar dela fora do palco isso pra quem conhece quem não conhece pode achar que a Silvete ela é meio seca ou alguma coisa mas ela tem muito da da timidez ela tem muito da timidez quem não conhece não sabe mas a Silvete é muito reservada ela é muito muito na dela mas sair com ela pros lugares viajar com ela passear com ela é incrível a gente riu o tempo inteiro o tempo inteiro e de tudo e de tudo até da comida a gente dá risada esses dias nós estávamos em em Fortaleza no Beach Park e o preço do sorvete era tipo 30 reais 29 reais ela ficou apavorada com o valor do sorvete mas também um sorvetinho chicabon por 40 reais é caro então isso daí deu piada deu pauta foi muito engraçado então o que eu tenho pra falar da Silvete é isso ela quem conhece sabe do coração do coração dela tem um coração imenso não não pensa em ajudar as pessoas ela é extremamente família uma das coisas que eu mais gosto é quem gosta da família e a Silvete ela tem um coração pra família que é é surreal então eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela pedir a Deus pela saúde dela que esteja cada dia melhor que melhore mais e pedir é isso aí pedir a Deus que ela siga aí sempre nos alegrando tá bom um beijo tchau Ê Shivaú só a gente sabe né quanto eu te amo Shivaú Shivaú é você divina Núbia primeiramente quero agradecer a Thalia Bombinha pela oportunidade de estar aqui falando e parabenizar tanto ela como a produção por esse trabalho belíssimo essa iniciativa tão bacana bom tô aqui pra contar um pouquinho da minha história com a minha diva minha diva é a Shivaú a divina Núbia e é muito engraçada a nossa história porque tudo aconteceu mais ou menos nos anos de 2000 2001 eu não era sumido e aí eu conheci um rapaz no chat UOL olha que coisa antiga conheci esse rapaz nos encontramos umas duas vezes e na terceira vez ele me fez um convite pra ir numa numa balada e falou olha eu tenho certeza que você vai gostar eu pagodeiro hétero enrustido todo desengonçado foi muito engraçado e acabei indo com esse rapaz fui lá na Diesel fiquei encantado porque nunca tinha visto nada daquilo né e bom eu sei que no meio da noite apagou-se as luzes e começou o espetáculo eu lembro que era Mula Rouge e quando eu vi a Núbia entrando naquele palco gente foi o negócio foi amor à primeira vista meu coração disparou eu olhava pra ela aquela pessoa cheia de personalidade com aquele caramba aquela arrogância né nossa aquilo mexeu muito comigo eu quis voltar na Diesel Base tanto que voltei no final de semana seguinte pra poder reencontrar a Núbia e ali começou a nossa história né fechou o Diesel Base começou a Level e eu comecei a frequentar a Level primeiro porque eu gostei muito desse novo mundo né que eu não conhecia e também pra pra tentar um contato com a Núbia e gente foi mais ou menos um ano vocês não tem noção o que eu passei pra poder ter contato com essa Núbia eu sei que eu fiquei indo todo final de semana não só eu como os meus amigos tentando de todas as formas possíveis um contato com ela ela chegava no palco aquele carão dela com aquela arrogância aquele olhar eu lembro que eu parecia uma macaca de auditório e ela só jogava o cabelo assim no meu rosto na minha cara e nem tinha um pra mim aquilo eu senti como uma afronta daí eu falei gente não é possível mas ela vai eu vou vencer pelo cansaço e comecei a chamar a atenção dela de todas as formas possíveis e nada todas tudo que eu tentei foi sem sucesso só que daí eu percebi que ela era muito amiga de um Google Boy da época não vou citar nomes mas ela vivia com esse Google Boy o que que eu fiz eu pensei uma estratégia eu vou pegar amizade com ele pra poder chegar até ela peguei amizade com esse Google Boy e comecei a infernizar ele pra tentar me apresentar eu lembro que eu mandava todo sábado trufa importada pra ela e eu mal sabia que ela odeia chocolate e o Google Boy também não me contou né e ele bem pegava comia com os demais gente eu mandava flores eu mandava trufa não tinha jeito ele mesmo tentou depois ele me contou que algumas vezes ele tentou convencê-la de me dar abertura e ela não quis saber até que um belo dia acho que passado mais ou menos uns oito ou nove meses já tava meio que cansado da história era o aniversário dela e eu falei e hoje vai ser a última tentativa o que que eu fiz comprei um belo de um arranjo de rosas vermelhas colombianas fiz uma puta de uma carta escrevendo tudo que eu sentia e coloquei meu número de telefone no final e mandei entregar lá na level no horário do ensaio esse Google Boy me passou todo o esquema de horário e eu mandei entregar na level gente pra minha surpresa ela me ligou eu lembro que ela ligou na minha casa minha mãe que aprendeu e falou que era um rapaz chamado Toninho que queria falar comigo gente quando eu fiquei sabendo que era Nube eu não sabia o que que eu fazia mas me deu um desespero uma alegria eu sei que eu chorei eu gritei e nisso ela me convidou como eu ia ter uma noite especial de aniversário dela ela me convidou colocou meu nome na lista e tive a oportunidade de conhecê-la de ir até o camarim e foi onde tudo começou depois disso ela acabou me apresentando outras drags também eu acabei virando motorista delas eu ia levava pro interior enfim e eu só quero agradecer por tudo que ela significa na minha vida é uma amiga um amigo que eu não tenho nem como mensurar estar presente na minha vida em todos os momentos seja ele feliz ou triste e só quero te agradecer Chival te dizer que eu te amo você já sabe acho que não preciso nem falar já são 20 e poucos anos aí da nossa história eu só sei dizer que eu te amo e muito obrigado por você existir por fazer parte da minha história um beijo infelizmente não tivemos depoimento de todas as meninas tá aqui mas eu especialmente gente eu meu carinho especial pra todas que fizeram isso por mim pra todas que fizeram a entrevista comigo com muito carinho um beijo 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 gente beijo 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 beijo